A CIDADE NO BRASIL Então, por que não volto ao seu escritório e, daqui a dez minutos, me encontro no almoxarifado no décimo terceiro andar? Vou estar perto das passas de papel. Pego a chave com o garoto da correspondência. Sou o garoto da correspondência. Está muito frio lá fora, mas aqui dentro está quente. É por isso que gosto de usar esse vestido leve de algodão. É um vestido de verão. Mas não importa o quanto diminua um aquecedor. Vamos suar e emburcar. Adoro como deslizo os dedos pelas minhas costas e saboreio. Minha boca com a sua língua. É um vestido de verão bem leve. Até parece que não estou usando nada. O que foi isso? Isso o quê? Ouvi um barulho. Eu não ouvi nada. Pode ter alguém no corredor. Não, ninguém vem aqui nesta sala. Vem sim. Eles vêm buscar materiais, vêm pegar envelopes, clips, pra papel. Não, ninguém tem a chave. Meu supervisor tem a chave. Se ele me pega aqui com você, vai ficar uma fera. Me tira o emprego. E daí? Perca o meu emprego. Ele vai torcer o meu pescoço. Versão Brasileira Alamo Verte sua roupa. Verte sua roupa. Verte sua roupa.